Essa mortandade da juventude negra, ela é simplesmente um processo histórico que continua ao longo do tempo. E hoje nós vemos essa situação cada vez mais revigorada. Agora é preciso que o organismo internacional perceba isso, denuncie, porque nós brasileiros fazemos vistas grossas a muitas coisas, inclusive ao próprio racismo. Então essa violência vem dentro de um processo antigo, desde a nossa colonização. Agora é lógico que a gente tem uma resistência e pelo menos busca uma esperança de que o futuro possa ser melhor. Legenda Adriana Zanotto